Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Show né? Top! É isso aí, passando aqui agora perto do Shopping Laranjeiras Vamos estar indo ali descarregar uma van, vou adorar para colocar uma van em cima do lixo Vamos aproveitar e vamos passar na rotatória inacabada, não vou falar nem rotatória igual a mais, a rotatória inacabada Infelizmente é uma rotatória que nunca acaba, vamos estar passando lá, convido vocês a estar acompanhando junto com a gente Essa obra que nunca acaba né? A última previsão que a prefeitura deu foi agora no final do mês de agosto E agora a gente está em setembro, até agora nada, não acabou nada, está lá ainda E eu te falo que não vai acabar esse mês ainda de setembro tá? Se bobear essa obra aí vai acabar só no final do ano Infelizmente é uma obra que tanto atraso que já está tendo, mais de um ano de atraso Ela era para estar pronta em agosto de 22, nós já estamos em setembro de 23 Então, tanto tempo que ela está atrasada, até uma vergonha para o município da Serra Uma obra tão importante para a nossa mobilidade urbana Principalmente aqui em Laranjeiros, aqui onde passa muito caminhão, entendeu? Nossa principal que eu de chefe Nossa obra aqui vai ajudar muito Mas o atraso dela é uma coisa que não se explica né? Eles sempre botam culpa na chuva né? Infelizmente coitado da chuva Ela sempre é culpada por essa obra aí, o atraso dessa obra Entendeu? Então Temos Infelizmente conviver com esses atrasos né? E igual eu te falei, essa obra Ela vai ficar pronta para mim, lá para novembro Eu tenho muita coisa para fazer ainda Esse dia aí, choveu muito aqui na Grande Vitória Então o que aconteceu? Caiu um pouco da ribanceira ali Tem umas partes que eles fizeram Cavaram ali né? Aí caiu um pouco da ribanceira Então Vai atrasar Infelizmente essa obra vai atrasar E eu acho que a gente vai estar com ela pronta só No final do ano Se estiver antes Show de bola Entendeu? É uma beleza Agora eu não acredito que só no final do ano só Entendeu? Aqui nós fomos na Avenida Woodshare Hospital Meridional aqui da Serra Olha Olha como é que o trânsito está intenso aqui galera Então para você ver que essa obra é uma obra muito importante para aqui Para o município da Serra O pessoal não agiliza esse processo Infelizmente Você vê pessoas trabalhando Tem que ter uma máquina aí Entendeu? Mas Você não vê a obra andando Aí quando atraso Aí por conta do atraso Eles dão culpa para a chuva aí Ele vem trabalhando aí Tá vendo? Tem pessoas trabalhando aí Mas Muita coisa ainda para se resolver aqui Muita coisa para fazer aqui ainda Infelizmente O trator está acelerando aqui Doida Andando com o trator aqui nessa pista E acelerando Meu pai até Olha aí galera Essa é a obra que nunca tava Eita porra Eu não entendo até hoje Por causa desse quebra-mola que tem aqui Certo? Deve ser para diminuir a velocidade Para não curvar muito E essa entradinha aqui É uma entrada muito estreita E aqui que mais vira Caminhão grande Para ir ali no negócio de gás No correio E essa entradinha aqui Eu acho que se tiver que ver isso O hotel é um pouco mais larga Entendeu? Complicado Olha o desorientado aí Sabe nem o que está fazendo a metrase Aqui também é estreita Vira uma pista só Ali são duas Depois vira uma pista só aqui Complicado Essa faixa aí Que eles bateram o concreto aí Do seu lado esquerdo aí Da imagem aí Diz que vai ser Exclusivo para ônibus Entendeu? Mas aí tá Ela começa lá No comecinho do viaduto Logo termina ali na frente É isso que eu não entendo Só espera assim Só espera assim Pô se for fazer Faz logo Por inteiro Entendeu? Até Terminal Jacaraí No caso Porque aqui nós estamos Na Avenida Tauna Rodrigues Aqui a gente tem acesso Ao Terminal Jacaraí E a parte de ir até lá É isso aí que eu não entendo Também Acabou ali na frente Aquela Podemos dizer Exclusivo para ônibus Vai entender É isso aí galera Então filmei um pouco Para vocês aqui Ver como é que está Essa obra É uma obra Infelizmente Que ela não anda Entendeu? Queria estar filmando Ela aqui já pronta Mas infelizmente É uma obra que não Consegue andar E é por causa da chuva É o que eles falam Temos que obedecer Temos que falar O que eles falam Que eles passam Para a gente Então a gente Como cidadão de bem Pagador do nosso imposto Devemos cobrar O nosso político Cobrar muito deles Pela essa obra aí Que é uma obra Muito importante Beleza galera? Então se você gostou Do vídeo Deixe seu like No vídeo aí Compartilhe o vídeo Com os amigos E aguardo vocês Para o próximo vídeo Valeu? Fui Um abraço